A Santa Sé publicou um rito litúrgico para instituir o Ministério do Catequista na Igreja Católica. O texto básico publicado pela Santa Sé e assinado pelo Papa Francisco será traduzido e adaptado para diversas conferências episcopais de todo o mundo e entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. E para explicar para nós sobre esse novo rito específico para os catequistas, eu tenho a alegria de conversar com o Padre Janisson de Sá Santos, que é o assessor da Comissão para a Animação Bíblico Catequética da CNBB. Boa tarde, Padre Janisson. Bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington. Boa tarde a todos os queridos pessoas que acompanham a TV Pai Eterno diariamente. E é muito importante hoje estarmos aqui para falar sobre o Ministério do Instituto do Catequista, esse grande presente que o Papa Francisco nos deu neste ano de 2021. Padre Janisson, vamos fazer um retrospecto para quem está nos acompanhando, porque o papel do catequista na história da vida, das nossas comunidades, já é um papel, assim, digamos que remonta o início da formação desses grupos de seguidores de Jesus. Eu queria que o senhor pudesse falar para nós dessa caminhada. Como é que foi se identificando o papel do catequista até chegar agora para nós com esse reconhecimento de uma vocação ministerial? Então, Padre Wellington, a catequese é tão antiga quanto a igreja. Basta imaginarmos, atos dos apóstolos, a época dos santos padres da igreja, a importância da catequese na formação, na geração de novos cristãos para a igreja. Então, a partir da ressurreição de Jesus, que ele, no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a afirmação, que ali está, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Os discípulos, os primeiros cristãos, atentos aos ensinamentos de Jesus, saem, anunciam, ensinam e batizam aqueles que desejam ser cristãos. Então, é uma história muito bonita da catequese, desde os primeiros séculos. O catequista é alguém que atua desde o início do cristianismo e continua até hoje. Em alguns momentos da história, ora mais, ora menos, nós tivemos períodos históricos em que a família atuou com mais força na educação, na fé dos filhos. Em tempos de cristandade, toda a comunidade, tudo se respirava cristianismo, né? Então, a catequese, o catecumenato enfraqueceu um pouco porque se vivia realmente em um ambiente cristão, muito importante. Então, nós temos, assim, em toda a história da igreja, do início até os dias de hoje, uma presença atuante de catequista. Basta pensarmos na Idade Média, o período forte e moderno dos catecismos. E, em nosso século, a raivalorização da catequese, da pessoa do catequista, pois o Conselho Ecomênico Vaticano II pediu, de fato, para restaurar o catecumenato, voltarmos à catequese como era no início do cristianismo. Então, estamos retomando esta ideia de uma catequese permanente, catequese para a vida cristã e que precisamos preparar, formar bem os nossos cristãos. E, como nós comentávamos anteriormente, o Paulo Francisco vai, reconhecendo a grandeza e a importância do catequista, instituir o ministério laical para os educadores e educadoras na fé. Uma missão importante de transmitir, uma missão importante. O Papa nos lembra de que o catequista realiza uma missão única, insubstituível, indispensável na comunidade eclesial missionária. Então, eu creio que é um momento muito importante que nós vemos hoje, de reconhecer a importância do catequista, da família, ao mesmo tempo na educação da fé. E você que nos acompanha, através aí da TV Pai Eterno, poderá se perguntar, mas o que posso fazer, em que posso contribuir, em que posso ajudar apoiando a catequese na comunidade, na paróquia, quem sabe, tornando-se catequista no futuro e em sua família, no seu lar, transmitindo a fé cristã para seus filhos, netos, sobrinhos, parentes, vizinhos. É muito importante. O próprio evangelho de Jesus nos diz, Jesus nos motiva, nos envia em missão, enviou seus discípulos e envia cada um de nós. Então, nós hoje não podemos renunciar ao anúncio do evangelho, ao anúncio da mensagem de Jesus Cristo. Perfeito. E como se deu a maturação, padre, de refletir o catequista enquanto um ministério instituído na igreja? Porque antes nós já tínhamos a catequese, e nós que tivemos catequistas que foram importantes para a nossa vocação, como um exercício, como vou dizer, voluntário, a convite ainda do paroco, mas parecia que era quase que uma vocação que decorria de alguém que já tinha um exercício de pedagogia ou do ensino, e essa pessoa gostaria de trabalhar na igreja, no ritmo da comunidade, e se identificava, de alguma forma, com o papel do iniciador, daquele que apresentava os conteúdos e as experiências de fé para a pessoa crescer nesse caminho de Jesus. Como é que se deu essa maturação para se entender que esse serviço era um ministério, e mais do que um ministério, é uma eleição, por assim dizer, para que a pessoa abrace isso também como vocação mais fortemente? Então, padre Elton, excelente pergunta. É importante nós lembrarmos o que o Papa nos diz lá no antigo ministério, no dia 10 de maio deste ano. De fato, é um ministério antigo, desde o início do cristianismo, mas não instituído como será a partir do próximo ano. A partir do próximo ano, com o rito litúrgico, que já chegou até nós, no dia 13 de dezembro, semana passada, a Congração para o Curto Divino e Disciplina dos Sacramentos, publicou o texto, o rito litúrgico, que será utilizado para instituir os catequistas leigos como ministros. Então, essa passagem é muito importante. Foi crescendo sempre mais nos últimos anos o reconhecimento, a valorização, a importância da educação da fé, a importância do pós-concílio de valorizar o ministério leigo, o ministério dos leigos e leigas na nossa igreja, com o ministério do leitor acólito, e agora o ministério instituído catequista. Então, o senhor falou muito bem, padre Wellington, os nossos catequistas sempre atuaram, atua nesta importante missão, mas atuavam de uma forma diferente, que irão atuar a partir do ministério instituído. Isto é, eles, de fato, eram convidados pelo paroco ou pelo aportador da catequese ou alguém da comunidade para exercer essa missão. E até muitas vezes nas paróquias eram enviados no início do ano catequético com a missão de ensinar, de transmitir a fé e de catequizar. Porém, é importante lembrarmos que, a partir de agora, ele será instituído pelo bispo de Ocesano. Ele fará o pedido oficial para se tornar ministro da catequese e, se for confirmado, passará por uma formação e o bispo irá instituí-lo como ministro leigo na missão de ensinar, transmitir. Eu creio, padre Wellington, que iremos valorizar sempre mais esta missão. O catequista vai sentir, vai perceber a importância que ele realiza e, ao mesmo tempo, o reconhecimento de toda a comunidade, uma comunidade que se envolve, que participa. Padre Wellington, hoje, e os queridos telespectadores que nos acompanham, é muito importante esta dimensão do anúncio. São Paulo diz, aí de mim, se eu não anunciar o Evangelho, estamos na oitava do Natal, então, celebrando, assim, o nascimento de Jesus, o nosso Salvador, e este grande presente que nós recebemos, queremos transmiti-lo a outras pessoas, anunciar a todos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Então, o catequista tem a missão de aprofundar esse anúncio, o catequista tem a missão de dar as bases, o alicerce, para que o cristão batizado possa crescer e amadurecer na fé. Perfeito. Agora, essa nova determinação que o Papa Francisco nos concede, até para que as pessoas entendam, por exemplo, o Padre Jansson, quem já é catequista, quem já atua na catequese há muitos anos, desejando continuar, deverá ter o seu ministério confirmado a partir dessa cerimônia, desse momento de instituição, deverá haver uma reanálise desse processo com os catequistas, que tem sido feito até esse momento do documento do Papa, que eu não ousaria dizer em latim, porque eu tenho receio de dizer errado, mas eu queria que o senhor pudesse dizer para a gente como fica a situação daqueles que já vinham catequizando, já vinham atuando como catequistas. E a partir do documento do Papa, como essa situação deverá se dar no coração da igreja? Então, Padre Elton, excelente pergunta. Os que já atuam na catequese, aqueles que já são catequistas, eles poderão fazer o pedido para ser instituídos ministros. Eles fazem esse pedido, compete ao paro com a coordenação da catequese, definir se aquela pessoa terá realmente condições de ser instituída ministro ou ministra da catequese. Então, a primeira coisa é o discernimento da comunidade. É importante lembrar que a Carta Apostólica Antigo Ministério, do dia 10 de maio, ela confia às conferências episcopais de cada país na missão de elaborar critérios e orientações formativas para aqueles que serão instituídos ministros. Então, existem, de fato, alguns critérios, por exemplo, uma idade mínima de 20 anos para aqueles que atuam ou até para que possam instituir ministros. Também, nós propomos seis meses de formação para o catequista ministro. Então, tem várias propostas que foram enviadas para as dioceses para que no próximo ano possamos iniciar esse processo. E, como eu falei anteriormente, nós estávamos aguardando o rito litúrgico que chegou na semana passada, dia 13 de dezembro. Porém, a Comissão Episcopal para a Liturgia irá traduzir este rito litúrgico. Como o padre Welton lembrava, o título é em latim. O Antico Ministério é a carta do Papa no qual se institui o Ministério Lecal do Catequista. Já o rito litúrgico se chama Institutione Catequistarum. É o rito em que o bispo institui o catequista ministro. O bispo ou alguém que o bispo delegue, por exemplo, o vigário episcopal ou o vigário geral a partir desse rito. Mas, vamos tentar recapitular. Os catequistas são escolhidos, os que já atuam para esta missão, para serem institutos ministros. Depois, eles vão passar por seis meses de formação. É uma formação para o Ministério instituído e, por fim, o retiro e o bispo institui ministro aqueles que foram escolhidos, considerados assim, dignos para receber tal ministério. Padre Jansson, então, para que todo mundo fique tranquilo, eu acredito que esse momento é um momento de felicidade, até por conta do reconhecimento e do valor que se dá à vocação do catequista e o Papa reconhece isso nessa instituição. E, a partir, então, de janeiro, acredito que a comissão já tem muito trabalho, mas deverá redobrar suas atividades para colocar em prática tanto as sugestões de formação, capacitação, até sugerindo instrumentos para os bispos a fim de que seja colocada em prática essas instruções do Papa Francisco, mas tenho a certeza de que o horizonte é para que se amplie a reflexão sobre o papel do catequista enquanto um missionário por excelência e favorecedor da experiência com a pessoa de Deus, de Jesus Cristo. É isso, mesmo, exatamente. Então, a partir de janeiro, teremos o ritro litúrgico que será publicado, traduzido, adaptado e publicado como diz a carta que acompanha o ritro litúrgico, que compete a cada conferência de serpiscopal esta adaptação e tradução. Também, Padre Wellington, estou vendo aqui que nesta carta da Congração Procurso Divino pede que as conferências episcopais vejam aí o perfil, o papel e formas mais coerentes para exercer o Ministério do Catequista. Então, a conferência episcopal irá ajudar e a Comissão Bíblica Catequética ajudar assim a colaborar com a diocese. Também é importante lembrar, Padre Wellington, que o rito litúrgico pode ser realizado na celebração da missa, na celebração eucarística e também na celebração da palavra. E o rito ele consta de uma exortação, convite e oração, texto de bênção e a entrega do crucifixo aos catequistas. Então, será um momento muito importante para a nossa igreja quando, provavelmente, a partir do mês de agosto, que nós teremos no primeiro semestre a formação dos catequistas que já atuam. Então, a partir de agosto, os bispos do nosso país estarão instituindo alguns catequistas ministros da catequese. Tá certo. Padre Janisson, muito obrigado pela nossa conversa, pela oportunidade. Acredito que nós teremos ainda muito o que redescobrir ao revisitarmos o Ministério do Catequista, da catequista, pessoas que são de suma importância. Aqui faço a minha homenagem às minhas catequistas. Eu já partilhei isso com o senhor uma certa vez e eu sempre lembro com muito carinho daquelas pessoas que me ajudaram a fazer a minha iniciação na fé, no conhecimento da fé, na experiência da fé. E nessa homenagem também abraçamos a todos os catequistas do nosso país. Forte abraço para o senhor. Abraço. Obrigado, Padre Wellington, a TV Pai Eterno pelo convite. é um bom tempo de Natal para todos e todas que nos acompanham e continuamos juntos, unidos, trabalhando para que a mensagem de Jesus chegue a todas as pessoas. Amém.